Bom dia pessoal, hoje é o último dia da formação Master Trader Internacional e mais uma vez eu estou acordando cedinho e indo para o escritório agora encontrar com a turma via telepresencial, via telecom e vai ser um evento muito legal porque vai ser um dia com a participação especial do professor Nicola Minervini direto da Itália que é um especialista no mercado de exportações e vai dar uma aula sobre como negociar com diferentes culturas o que vai ser muito interessante para a turma e eu espero que você que acompanha o canal do Youtube Acelerac Sport em breve faça uma formação com a gente olha ali é o escritório, o nosso prédio está ali e vai ser bem interessante então espero você nas próximas turmas agora você vai ver algumas imagens desse dia que fecha a nossa formação tá bom? Então acompanha aí mais algumas imagens Bom, acabei de chegar aqui vou fechar aqui o carro e já vamos para nosso estúdio onde a gente grava opa, o elevador chega rápido e o que é interessante é a parte prática, os nossos treinamentos eles têm uma parte prática muito interessante e hoje a turma vai poder fazer o quarto módulo que é o módulo de negociação em duplas, em salinhas virtuais olha que super legal ou seja, é na prática que você aprende bom, acabou de chegar é na prática que você vai aprender não tem jeito de você acabamos de chegar aqui não tem jeito de você aprender se não for na prática e eles vão ter um estudo de caso e um vai simular como sendo comprador internacional e o outro vai ser o trader internacional então uma coisa super super interessante tá certo? então esse é o convite deixa eu colocar aqui esse é o convite agora aqui a gente já pode tirar a máscara porque a máscara é lá é lá para a rua e aqui já está tudo pronto para a gente começar o nosso treinamento então participe dos nossos treinamentos práticos você realmente vai gostar muito e o próximo curso vai ser o de representante de empresas internacionais um curso voltado a importação então fique ligado nas redes sociais acompanhe se inscreva mande um e-mail para contato arroba acelerexport.com e você vai poder participar tá certo? aqui já é o nosso estúdio aqui já tem tudo prontinho e eu espero você nas próximas turmas tá bom? forte abraço acompanhe os nossos vídeos no canal do youtube acelerexport.com tudo de bom pessoal nós nesse momento estamos terminando aqui a primeira turma do Master Trader Internacional uma turma maravilhosa aplausos para todos vocês hein pessoal vamos aplaudir bem forte você a gente se vê em breve tá bom tchau 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 tchau